Irmãos, abramos na carta de Paulo os Romanos, novamente, agora no capítulo 5, eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei, do versículo 1 até o versículo 11, Romanos, carta de Paulo os Romanos, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio e de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Irmãos, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, completa hoje, mais um ano no Brasil, nas terras brasileiras, 159 anos, e uma das doutrinas mais caras da nossa igreja é a soberania de Deus. Deus é soberano. O Evangelho que nós pregamos é diferente de muitas igrejas, de muitas religiões. Algumas religiões dizem, faça e será salvo. A nossa afirma, creia e será salvo. Algumas religiões, elas insistem a algumas pessoas para que elas não deixem Jesus esperando. se converta, esforce-se, não deixe Jesus esperando, como se Jesus, irmãos, dependesse da nossa natureza, da nossa decisão por Deus. E essa doutrina tão cara para nós, irmãos, ela deve ser sempre lembrada, deve ser sempre pregada nos púlpitos, porque nós precisamos ver o mundo como a própria palavra de Deus Jesus diz, um mundo perdido, um mundo que jaz no maligno. E que as tribulações, irmãos, estão presentes. Aí o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. E as aflições, irmãos, elas estão presentes. incrédulos e crentes sabem disso, que nós passamos por situações adversas, difíceis, vivemos num mundo dominado por Satanás, um mundo que pende contra Deus, que faz todas as coisas para que Deus seja diminuído. um mundo, irmãos, onde nós enfrentamos problemas de saúde, problema financeiro, problema nas nossas famílias. Mas, irmãos, talvez um dos maiores problemas que o homem vive e sempre viveu, sempre teve esse problema, foi a falta de paz. Foi a falta de paz. Quem tem depressão sabe o que é isso. Os estudos dizem que uma em cada duas pessoas terá um problema, problema mental, essas dificuldades que nós conhecemos nos tempos de hoje, que é tão comum, que é tão presente nas nossas vidas, e sabe que é uma sensação infinitamente pior do que uma dor física, é muito pior do que uma situação externa, como o desemprego, por exemplo, é algo que consome a alma, tira a paz da alma, traz tristeza, traz falta de paz, falta de alegria, impossibilidade de exultar, de se regozijar. João Stott, ele diz o seguinte, os principais perigos para a mente do cristão são a depressão e o desânimo. E aqui nesse texto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai falar de paz, ele vai falar de graça, de esperança, de glória, de exultação em Deus. E é bom nós entendermos aqui o contexto, o momento quando Paulo fala essas coisas, nós sabemos, irmãos, que essa carta de Paulo os Romanos, Martinho Lutero, ele chamou esta carta de um resumo da Bíblia, por causa da sua profundidade teológica. nós sabemos também que o próprio Martinho Lutero, ele se converteu com o texto dessa carta, assim como Agostinho. E nós sabemos, irmãos, que Paulo, ele vai, como nós lemos em vários textos na liturgia, Paulo mostra a pecaminosidade tanto dos gentios como dos judeus, toda raça humana, ela é culpada e por nós mesmos, e por isso que a nossa, essa doutrina na soberania de Deus, ela deve ser enfatizada, pregada, anunciada, porque por nós mesmos nós não podemos fazer nada para sair desse estado de pecado. Mas Deus, irmãos, ele entregou o seu próprio filho, nós cremos que ele é o único caminho para a salvação, para que o homem saia desse estado de terrível pecado, saia dessa distância que há com Deus, com falta de paz, falta de esperança, falta de alegria. Romanos, no capítulo 3, os irmãos, nós lemos na liturgia, e esse texto é fundamental porque Deus vai mostrar o método de salvação, porque ninguém será salvo pela lei ou pelo seu cumprimento, mas pela graça de Deus. E nós, irmãos, presbiterianos, ao invés de arrogância, ao invés de jactância, a nossa postura é de sabermos que nós somos totalmente dependentes de Deus. É como o nosso irmão Diácono diz, nós estamos mais do que merecemos, porque nós não merecemos nada, irmãos, nós merecemos, nós merecíamos antes de Deus o inferno, todos nós. E é por isso, irmãos, que nós devemos atentar para essa importância dessa doutrina do que Deus fez na nossa vida. Vejam que no capítulo anterior, no capítulo 4, Paulo vai mostrar, ele ilustra aqui de maneira prática que o próprio Abraão, que é o pai de todas as religiões monoteístas, Abraão, ele foi salvo não por obras, não por obras, mas como diz lá no capítulo 4, versículo 3, pois o que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E nós sabemos muito bem, conhecemos a história de Abraão, como Deus foi lá buscá-lo, lá em Ur dos Caldeus, o próprio Deus foi lá buscar Abraão. E agora, irmãos, no capítulo 5, Paulo passa a se dirigir àqueles que foram salvos. Então, irmãos, que estão me ouvindo nessa noite, essa carta é para vocês. É para todos nós que fomos salvos pela graça de Deus. E vejam que Paulo passa aqui a expor, nesse capítulo 5 que nós lemos, os resultados que são vividos por aqueles que foram salvos por Deus. O que é que nós passamos a viver a partir do momento que nós fomos salvos pela graça de Deus? Quais são as bênçãos, irmãos? Quais são os privilégios daqueles que foram salvos? Quais são os benefícios? Vejam que Paulo aqui, logo no versículo 1, ele afirma que nós passamos para um estado que agora nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse é o primeiro benefício, irmãos. Esse é o primeiro resultado. Isso é o que nós vivemos a partir do momento que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Ele não, agora, irmãos, ele não nos olha mais como inimigos. Porque nós somos cobertos, irmãos, pelo sangue de Cristo. Como dizem alguns estudiosos, nós, Deus nos vê através da lente de Cristo. Justificados agora. Somos amigos de Deus. E o primeiro benefício, então, irmãos, é esse. Nós temos paz com Deus. Porque o homem natural, e não fica espantado quando alguém na sua frente ofender Deus. Dizer para você, que Deus, que nada. Não fica ofendido. O homem natural é assim, irmãos. O homem que não é convertido a Deus, ele tem inimizade com Deus. Há um estudioso que diz que não há ninguém sem Deus. Há, ou é você a favor de Deus, ou você é contra Deus. Não existe ateu, irmãos. Não existe ateu. Existem aqueles que se levantam, são inimigos de Deus, e ofendem a Deus. Calvino, ele diz o seguinte. Os homens jamais encontrarão um antídoto para suas misérias, enquanto, esquecendo-se de seus próprios méritos, não aprenderem a recorrer à misericórdia gratuita de Deus. E o homem, por sua inimizade com Deus, ele procura a sua satisfação, a sua paz em outras coisas. No trabalho, no dinheiro, nas festas, nas drogas. Em tantas coisas. E o homem jamais, irmãos, terá paz no seu coração, se não for resolvida essa inimizade. Não nos é mais pesada a ideia de se encontrar com Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Nós vamos a esse ajuntamento solene, com esse objetivo de ouvir a palavra de Deus, de louvar a Deus, porque isso agora é prazeroso para nós, irmãos. Por que muitas pessoas se afastam da igreja? Se afastam de Deus? Um exemplo disso está lá em Gênesis, irmãos. O casal, Adão, sua esposa, Eva, a primeira coisa que eles fizeram quando pecaram, eles se esconderam de Deus. Eles querem a distância de Deus. Eles quiseram a distância de Deus. E o homem natural é assim, irmãos. Eles querem a distância de Deus. Ele fica inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus. Mas nós não, irmãos. O nosso coração agora se alegra em cantar louvores a Deus. Como é prazeroso, não é, irmãos? Como fizemos há pouco, como ouvirmos o coral, ao podermos falar com Deus. Isso é prazeroso, irmãos. Isso é prazeroso porque agora nós somos amigos de Deus. Agora nós temos paz com Deus. Nós temos essa paz com Deus. Esse relacionamento íntimo. Essa aproximação que não havia antes. E Paulo, então, fala que o primeiro benefício daqueles que foram salvos, reconciliados, justificados por meio da fé, é ter paz com Deus. Paulo fala uma coisa muito interessante lá na sua segunda carta aos coríntios. Quando nós lemos ali o ministério da reconciliação. Tem uma hora que Paulo diz assim, o que eu rogo a vocês, o que eu peço a vocês é que vocês se reconciliem com Deus. Não vivam mais inimizade com Deus, mas se reconciliem com Deus. Outro benefício, irmãos, está aí no versículo 2, diz respeito ao nosso Estado. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Esse é um benefício, irmãos, daqueles que foram justificados. Nós permanecemos firmes. Sabe o que isso significa, irmãos? Imaginem um homem, um homem bem sucedido na vida, bem casado, filhos, bom emprego, tem lazer no final de semana, filhos saudáveis, mas se ele não está nesse estado aqui firme, nesse estado de paz com Deus, nesse estado firme, nesse estado de graça, falta algo na vida dele, irmãos. Ele está aí, observem, imaginem comigo chegando os anos e passando, 50, 60, 70, e a Bíblia diz que passando dos 80, é só canseira e fado. O que é que ele vê pela frente? Essa incerteza de não ter futuro, porque nós somos seres espirituais, irmãos. Todos nós temos alma. Há um senso de eternidade. Deus colocou em cada um de nós um senso de eternidade. E o homem vem chegando à idade e o final da sua vida sem esperança. E a Bíblia diz que quando aqueles que foram reconciliados com Deus, eles estão nesse estado de graça, firmes, firmes. E nós, irmãos, não temos esse pavor, esse medo da morte, quando Paulo exulta lá, tragada foi a morte, a vossa vitória. porque agora, irmãos, nós exultamos, confiando na esperança que há de ser revelada. Paulo, no capítulo 8, ele fala, talvez, irmãos, um dos versículos mais belos, para que nós lembremos, para que nós guardemos no nosso coração o capítulo 8, versículo 18, quando ele diz porque para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que todo esse sofrimento que nós passamos nessa vida, todas essas lutas são fichinhas, não são nada daquilo que virá com a glória a ser revelada em Cristo Jesus. E isso nos fortalece, irmãos. Essa doutrina presbiteriana nos fortalece para que nós enfrentemos a semana. Saber o que é Deus que nos mantém firmes nesse estado de graça. Essa expectativa gloriosa de que o nosso futuro está garantido em Cristo Jesus. Mas não somente isso, irmãos, não são somente esses benefícios que nós vemos, como ele diz aqui, a paz com Deus, esta graça na qual estamos firmes, e essa terceira que eu já citei, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. essa certeza do futuro, de que uma vez salvos, salvos para sempre, de que, como diz Paulo nesse mesmo, no capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nada poderá nos separar. e isso, irmãos, deve nos fortalecer nessa caminhada, nessa luta que nós empreendemos na nossa caminhada cristã. Há uma quarta coisa aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo diz, está aí no versículo 3, que ele diz, e não somente isso, tem mais coisa, irmãos, tem mais benefícios, mais bênçãos. e ele diz aqui, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso é coisa de crente, não é, irmãos? Quando alguém do mundo, alguém que não conhece a Deus, ouve um negócio desse, dá risada na gente, irmãos. Que história é essa? Você se gloria nas próprias tribulações? É isso que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. E o ensino aqui, irmãos, não é, o ensino aqui não é, justificados, pois, mediante a fé, não há mais tribulação. Como alguns dizem, agora você conheceu a Jesus, você vai ter carro, mansões, vida boa, sua empresa vai prosperar. Não é isso que diz aqui, irmãos. Não é isso. em nenhum lugar da Bíblia você vai achar essas afirmações. Leonardo Ravenhill, ele diz o seguinte, como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem nem força para desligar a TV? eu vou repetir, irmãos, isso é muito relevante para os nossos dias. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem nem força para desligar a televisão? o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que justificados, pois, em virtude dessa paz que só tem quem conhece a Deus, nesse estado de graça que nós entramos, que nós fomos colocados, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nessa expectativa que nós temos no nosso coração, na nossa alma da glória com Deus na eternidade, nós nos gloriamos até nas tribulações quando nós temos essas coisas. a esperança da glória, irmãos, ela é solidificada, ela é conhecida mais e mais por causa das tribulações. Quando nós, irmãos, quando sobrevier sobre nós as tribulações, ao invés de perguntarmos por que eu, Senhor, nós precisamos perguntar o que é que eu devo aprender, Senhor, com essas coisas. Spurgeon, ele diz o seguinte, há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Porque nós sabemos, irmãos, que provações no crente é para desenvolvimento, é para crescimento, é para fortalecimento. Veja que ele diz que essa perseverança produz experiência. Experiência de que, irmãos? Experiência de que o Senhor é bondoso. Experiência de que Deus está conosco, de que o Senhor Jesus mesmo prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Saber que ele governa, que tudo que acontece na nossa vida não está individualizado apenas na minha vida, nos meus anseios, ou naquilo que acontece comigo. mas saber, irmãos, que nós fazemos parte desse plano glorioso, grandioso, estipulado pelo próprio Deus. Todas as coisas convergem, todas as coisas são governadas pela mão de Deus, inclusive as nossas vidas, irmãos. Agostinho, ele diz o seguinte, quem não teve tribulações para suportar é porque não começou a ser cristão para valer. E essas bênçãos, irmãos, da justificação de não andarmos mais angustiados de nós não termos mais medo de comparecermos à presença de Deus. Todas essas coisas, irmãos, devem estar firmes no nosso coração porque amanhã começa outra semana, hoje já começou outra semana, irmãos, enfrentaremos tribulações, dificuldades, coisas difíceis. E essas verdades aqui, irmãos, nos animam, nos fortalecem. Nós temos então aqui, irmãos, do versículo 1 a 4, bênçãos, verdadeiras bênçãos daqueles que foram alcançados, justificados mediante a fé. e no versículo 11 nós temos outra bênção, outro benefício daqueles que gozam ou daqueles que alcançaram, foram alcançados pela graça de Deus. Mas nos versículos 5 a 10, irmãos, nós temos um comentário aqui do apóstolo Paulo, como se fosse um parêntese, é como se fizesse um parêntese aqui, enquanto ele afirma essas coisas, e nesse parêntese, nesse comentário, ele demonstra aqui que não existe a possibilidade de perdermos a glória com Deus. Não há possibilidade, irmãos, dessa esperança ser frustrada. Você sabe o que significa isso, irmãos? Porque se você é salvo por Cristo Jesus, se Cristo te salvou, você está garantido porque é Deus que fez essa obra. E ele vai argumentar aqui, olha só, esses versículos são como uma, como eu disse, um parêntese para mostrar essa segurança, a certeza da consumação da nossa salvação. veja que Paulo diz, ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Paulo aqui, irmãos, ele fala que a justificação vem acompanhada do Espírito Santo, ou seja, a partir do momento que somos alcançados pela graça de Deus, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, no nosso coração, na vida do crente que confirma, ele sela, irmãos, esta verdade em nós. Quem não tem esse Espírito Santo confirmando, selando? Quem não tem um Espírito Santo habitando no ser é porque não é crente. É isso que nós aprendemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós quando nós somos alcançados por Cristo Jesus. Nós passamos, irmãos, a experimentar, a entender, a viver o amor de Deus. É por isso que quando nós, pensem comigo, irmãos, quando nós, tudo na nossa vida, nós colocamos Deus no meio. Quando nós, acontece alguma coisa na nossa vida, nós argumentamos em favor de que Deus está agindo, Deus está fazendo, foi Deus que fez, foi a vontade de Deus, graças a Deus Ele fez isso em nós. Nós passamos, irmãos, a confirmar o amor de Deus em nosso coração, em nossa vida. Deus passa a fazer parte, como eu disse, irmãos, não mais como distante, como inimigo, mas Deus passa a fazer parte da nossa vida, como amigo. E nós falamos com Ele a todo instante em oração, e nós queremos ouvir a voz de Deus através da Sua palavra, e o Espírito Santo faz isso, irmãos, na nossa vida. Ele sela, Ele confirma. É por isso que Paulo diz que nós jamais seremos confundidos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Paulo começa também, irmãos, a argumentar para que como se argumentasse algo lógico, para que nós entendamos e diz assim, olha, Deus nos salvou quando nós éramos fracos, pecadores. E Ele diz aqui, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se... Poderá ser ainda, Ele fala aí, poderá ser que alguém se anime, a morrer. Mas Ele diz aqui, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não venha com essa conversa de que foi você que resolveu ir para Cristo, porque Cristo nos salvou quando nós éramos fracos, pecadores, sem merecimento nenhum, ninguém tem merecimento algum para ser salvo. Mas Cristo se propôs a morrer por nós sendo ainda pecadores. e Ele vai deixar claro aí no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. o que Ele está dizendo aqui, irmãos, e isso deve ser algo que nos fortalece, nos anima para continuar nossa caminhada cristã, Paulo está dizendo aqui que Cristo morreu por nós pecadores, sem merecimento algum, injustos, ímpios. E Ele diz assim, olha, quanto mais agora que nós estamos reconciliados, que fazemos parte do corpo de Cristo, que fazemos parte do povo, da aliança, muito mais agora, nós nunca vamos perder essa salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando nós olhamos para o passado, vemos o sangue de Cristo sendo derramado para nos salvar. Quando nós olhamos agora, irmãos, para o presente da nossa vida, para o agora, nós temos paz com Deus, estamos nesse estado de graça. É por isso que o próprio Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer, não vos embriagueis com o vinho que causa divisão, confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo, para que nós experimentemos cada vez cada vez mais esse estado de graça, irmãos. Através da oração, através da Bíblia Sagrada, através da pregação, através do estudo, através das nossas devocionais, nós sejamos enchidos pelo Espírito Santo e vivamos esse estado de graça, irmãos. e quando nós olhamos para o futuro, nós temos a esperança de algo muito melhor, porque nós vamos compartilhar da glória de Deus. E é por isso, é por isso, que nós exultamos até nas nossas tribulações. Até nas nossas tribulações. E aí no versículo 11, irmãos, nós temos essa quinta bênção da justificação pela graça mediante a fé, quando ele vai dizer, não apenas isso, mais uma coisa, olha só, Paulo vai dizer mais uma coisa, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha só, irmãos, antes nós éramos inimigos de Deus, estávamos longe de Deus, agora nós exultamos em Deus, agora irmãos, nós nos alegramos em Deus, nós temos vontade de estar com Deus, de louvar o santo nome de Deus, de buscarmos a sua presença, Deus deve ser a nossa maior alegria, irmãos, porque quando Deus é a nossa maior alegria, o nosso maior tesouro, quando Deus é a nossa maior busca, todas as outras coisas na nossa vida, irmãos, vão sendo dirigidas, vão sendo abençoadas, vão sendo fortalecidas e mesmo enfrentadas na presença, na companhia de Deus. Por isso, irmãos, nós não devemos viver temerosos com relação ao futuro, nós não podemos viver mais sem paz, sem graça, temendo a expectativa do futuro, com medo do amanhã, com medo do próximo governo, mas, irmãos, agora somos amigos do Criador, das coisas visíveis e invisíveis, agora, irmãos, nós somos filhos daquele que governa todas as coisas, quer visíveis ou quer que sejam invisíveis, então, irmãos, nos alegramos, nos gloriamos em Deus. não viva duvidoso da obra que Deus fez na sua vida, peça a cada dia, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, peça a cada dia para que Deus mostre claramente que a obra foi feita na sua vida, que agora você pode se gloriar, que você é alvo da graça de Deus e você faz parte desse plano maravilhoso, amoroso de Deus na salvação em Cristo Jesus. E mais uma coisa, irmãos, que essa salvação ela não pode se perder. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque essa obra não depende de mim, não depende de você, não depende de pastor, não depende de igreja, essa salvação ela é dada por Deus. E eu quero terminar lendo uma frase ou um texto de Spurgeon que ele fala da garantia da salvação. Atentem para a leitura, irmãos, quando ele diz o seguinte, minha esperança de ser preservada até o fim se baseia no fato de que Jesus Cristo pagou caro demais por mim para deixar-me escapar. Cada crente custa-lhe o sangue do seu coração. Vá ao Getsemane e ouça os seus gemidos. depois, aproxime-se e observe o suor de gotas de sangue e diga-me, ele perderá uma alma em favor de quem sofreu assim? Contemple-o pendurado na cruz, torturado, zumbado, carregado com um terrível fardo, então, escondido da face de seu pai pela eclipse? Você acha que ele sofreu tudo aquilo e ainda assim permitir que aqueles em favor de quem suportou isso sejam jogados no inferno? Ele será um perdedor maior que eu se eu viesse a perecer, pois ele perderá o que lhe custou a sua própria vida? aqui está a sua segurança, você é a porção do Senhor e sua herança não lhe será roubada. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.